E aí galerinha, começando mais um vídeo para vocês, sejam todos bem-vindos, vamos trazer mais uma vez aí, né, mais uma gameplay de WTDS para vocês, atualizado, e hoje, família, estamos aí com esse conjuntão que eu trouxe na live para vocês, vou deixar o download na descrição, tá bom, para vocês fazendo download de boa, peguei lá no aplicativo do Skins World Truck Drive Simulator, né, do Rodrigo Game, entre outras pessoas aí, né, Então, família, espero que vocês gostem do vídeo, vamos até Araxá, carregada aí de mármore, beleza, e vamos deixar o likezão, se inscrever no canal para quem é novo, comenta e compartilha para vocês, tá, dar aquela força para a gente, tá bom, rapaziada, bora aqui, bora, vai ser uma viagemzinha bem perto aqui, estamos no estado do Rio Preto, né, aqui na estado de São Paulo, vamos fazer uma viagem bem curta aí para vocês, né, espero que vocês gostem bastante, curte bastante, e aí sim, beleza, pessoal? Também com uma 103, 60 anos, né, é uma 103, para quem não sabe, é uma nova, é a que eles fizeram lá, né, da Streamline, o certo poderia ter vindo com um aerofólio, né, mas estou usando aqui um Highline como o Streamline, né, e é isso, beleza, rapaziada? Para quem não sabe, que é uma 113, é uma 440 ou 420, né, posso ser alguma delas, beleza? E é isso aí, bora aqui, bora, parar de enrolação aqui, né, espero que vocês curtem, deixa o likezão, link dos roncos na descrição para quem quiser baixar e link também, 10 aqui para você estar baixando, beleza, rapaziada? Então bora dar aquela força aí, e bora acelerar, hein, você tá doido? Estou usando esse ronco aqui para vocês também, vai estar tudo na descrição para você fazer o download, tá bom? Espero que gostem bastante, fechou? Aproveitei bastante aí o, o, a viagem, curtem bastante também Peguei nessa, estou usando o ronco do, do Streamline mesmo, tá, rapaziada? Tá bem bonito aqui a, essa skin, cara, tá muito bem feita, viu? Bem devagarzinho aqui, ó, fazer a rotatória, né, claro Primeira vez que eu tô levando o mármore, viu, rapaziada, nessa, nessa nova carreta aqui, nosso novo reboque Primeira vez que eu tô levando mármore Primeiro carregamento de mármore aí Quer botar a buzina? Mas a buzina nesse caminhão não tá funcionando, como eu avisei para vocês em vários vídeos já para vocês, né Ele não tá funcionando Isso é chato Nem ele é o freio motor Apenas o ronco Tá indo ali da PRF, você tá doido Cargada aí da rapadura fatiada, né, que eles falam, também Galera da pedra Pessoal lá de Espírito Santo, você tem, carrega muita pedra de lá pra cá, pro Minas Gerais, Rio de Janeiro Era a capital da, do mármore, né, que eles falam Da hora demais, cê é louco Deixa essa serrinha aqui Deixa essa serrinha aqui Acho que eu tenho certeza que cê vai conseguir escutar o ronco do caminhão, né, mas é um ronco bem suave, tá, gente, mas diretão, tá Se você quiser curtir aí É um ronco bem suave Descobre aqui de Araxá aqui é bem perigosa É muito fechado, qualquer coisinha, cê vai pra dentro da vala ali, dentro do buraco ali É um ronco bem suave Tchau, tchau. 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 Acelerar a gente aqui né, você tá doido. Tchau. 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 Vingel, eu. Aqui o trecho da mineradora, né? E aí, o bichão vai embora, ó, deixa eu passar não, eita, tá animado ali, viu? Deixa eu passar não, cruzada, tá aí vendo? Tá animado, vou até diminuir aqui porque ali na frente eu sei que ia frear. Tem que ficar esperto, né? Ó, o carrinho esperou ainda, hein? Se a gente é artificial, tá bom. A digeribilidade também tá boa, pode fazer a curva ali, sem comer, mata ali. Aqui botaram bastante coisa aqui na frente, ó. Botaram o caminhão ali na curva, não pode. Acho nem a no Hermoson, nem o Alisson, só tô reconhecendo mais as leis que não pode. Focou o caminhão do Acredito ali na curva. Vou acionar aqui. Descarregamento. Só tô bom pra acionar aqui, hein, rapaziada. Não tem problema não, se eu sou na meio torto, mas não importa, tá ali dentro ali. Aí, ó. GG, pai. Aí, ó, conseguimos. E é isso aí, família. Se você gostou, deixa seu like, se inscrever no canal também, pra quem é novo. Se você quiser mais vídeo aí, comenta aí, compartilha também, tá, rapaziada? Vou trazer mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Comenta bastante o que vocês acham, fechou? Então é isso, família. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. E aquele abraço. Fui! E aquele abraço. 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 E aquele abraço.